Usando células sanguíneas humanas, uma equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa em Genoma Humano e Células Tronco, localizado em São Paulo, conseguiram criar um mini-fígado capaz de desempenhar todas as funções de um fígado humano. A grande novidade é que esse mini-fígado pode ser criado em laboratório em um prazo de apenas 90 dias. Para que os órgãos sejam produzidos, os pesquisadores cultivam e reprogramam células tronco humanas e em seguida formam o tecido usando um sistema de impressão 3D. Com isso, ele pode se tornar uma alternativa viável para a diminuição da fila de espera pelo transplante do órgão. Além disso, outra vantagem importante é a probabilidade zero de rejeição, uma vez que as células provém do próprio paciente. A tecnologia ainda está em um estágio inicial e no momento não é possível produzir um fígado em tamanho natural. Os cientistas esperam criar um órgão em tamanho real nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto